Apenas Um Show foi um dos desenhos mais amados da Cartoon Network na década de 2010. Bordecai e Rigby conquistaram uma base ampla de fãs composta por crianças que adoram desenhos e jovens adultos que se identificam com a zoação dos personagens. O criador, J.G. Quintel, fez um programa dedicado à vida dos jovens que entram na vida adulta sem deixar a diversão com os amigos de lado, misturado com referências icônicas a Power Rangers, de volta para o futuro, Star Wars, Sega Master System, jogos de fliperama e outros fenômenos da cultura pop. No vídeo de hoje trazemos 10 fatos sobre essa animação. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Antes de ser um animador e roteirista, J.G. Quintel era um adolescente que vivenciou a nostalgia dos anos 80 e 90. Ele já afirmou que as histórias que ele escreveu em apenas um show são inspiradas nas suas experiências pessoais de quando se divertia com os amigos. Todos os personagens carregam um pedaço do criador, mas Mordecai é a representação perfeita de sua personalidade. Aparentemente, Quintel era um daqueles adolescentes que adora jogar videogames, cantar no karaokê, fazer desafios doidos e passou por alguns perrengues na vida amorosa. Já que eles são reflexo um do outro, Quintel foi escolhido para ser a voz de Mordecai no desenho. Mordecai e Rigby possuem a aparência de animais, porque a ideia original do desenho era colocar os personagens em um zoológico. Entretanto, eles não seriam animais engaiolados, a dupla dinâmica trabalharia como funcionários de um zoológico humano. O nome inicial que pensaram para a série foi Normal Show, que poderia soar como um show normal na tradução brasileira. Esse título remeteria à ideia de que assistir humanos como atrações de zoologia é algo bem normal para Mordecai e Rigby, mas Quintel achou que a ideia de dois amigos trabalhando em um parque seria mais interessante. Grande parte das músicas usadas em apenas um show são canções clássicas dos anos 80. Como um apreciador das antigas, Quintel escolheu músicas que trazem nostalgia aos adultos e podem entreter a garotada. A série também recebeu músicas originais, como Party Tonight, que foi tocada no episódio Mordecai e os Rigby's. Nesse episódio, Mordecai forma uma banda com Rigby para impressionar Margaret, mas tem um problema no plano, eles não sabem tocar nada. Um sinal de esperança surge quando eles se encontram com suas versões futuras, que são astros do rock. A maior surpresa que os fãs de apenas um show tinham ao assistir os episódios era a revelação dos vilões, que sempre apareciam de uma forma inesperada ou bizarra, como Carlos Gomes Barbosa. Ele foi o vilão do episódio Pontuação Máxima. Os protagonistas almejam chegar ao primeiro lugar de um jogo de fliperama chamado Ossos Quebrados, mas eles precisam vencer o campeão para bater o recorde. Mordecai e Rigby ficam enojados ao conhecer Carlos pessoalmente, vendo que ele é uma cabeça gigante, barbuda, flutuante, com braços e pernas miúdos. Esse vilão foi inspirado em Billy Mitchell, um jogador de fliperama que ficou famoso mundialmente por atingir pontuações inalcançáveis nos jogos clássicos como Pac-Man e Donkey Kong. Os personagens de desenhos animados costumam ter 4 dedos nas mãos ao invés de 5, uma prática comum entre os animadores americanos. O desenho feito à mão era algo que demandava muito tempo, então os animadores desenhavam apenas 4 dedos para adiantar o serviço e economizar na produção. Entretanto, às vezes pode aparecer um personagem com 5 dedos, como o Saltitão. Geralmente isso acontece para destacar alguém especial. Em Simpsons, por exemplo, o único personagem com 5 dedos é Deus. No caso do Saltitão, ele se destaca por ser imortal e ter a voz de Mark Hamill, o Luke Skywalker. Fantasmão é outro personagem que recebeu uma peculiaridade notável. Ele é o único funcionário do parque que possui uma sombra. Se você reparar bem nas cenas em que todos estão reunidos sob a luz, nenhum personagem tem a sombra refletida além do Fantasmão. O motivo disso nunca foi revelado, mas o criador deve ter adicionado esse detalhe como uma brincadeira. Levando em conta que o personagem é um fantasma, sua sombra pode ser algum tipo de anomalia paranormal que ninguém percebe. Thomas entrou em apenas um show na quarta temporada como o novo estagiário do parque. Durante duas temporadas, ele fez parte do grupo principal, fazendo seus amigos acreditarem que ele era um cara normal enquanto escondia um grande segredo. A verdadeira identidade de Thomas era um espião russo que roubava informações do parque, mas no fim, ele decide abandonar a missão para salvar seus verdadeiros amigos. A traição contra o governo russo o tornou um criminoso procurado, então ele precisou sair do parque e se afastar do grupo. O último episódio, apenas uma batalha final épica, reúne todos os aliados de Mordecai e Rigby para lutarem contra o anti-pairulito, mas Thomas não foi incluído, porque os criadores decidiram que seu papel já havia acabado na sexta temporada. Ovo Excelente é um dos episódios favoritos de Quintel e até ganhou o Emmy de curta-metragem de animação. A história é sobre a tentativa de Rigby em ganhar o boné premiado de um desafio insano. Quem conseguir comer o omelete gigante de 12 ovos vai ganhar o boné com o título Ovo Excelente. Rigby participa do desafio cheio de empolgação, mas ele não dura um minuto, já que é alérgico ao omelete. O desafio apresentado no episódio existe na vida real, em um restaurante da Califórnia chamado Broken Yolk. Quintel participou desse desafio e teve o mesmo destino que Rigby. 5 – Musculoso Musculoso era um dos personagens mais engraçados da série e seu famoso bordão, A Minha Mãe, foi eternizado na memória dos seus fãs. Ele sempre cita a sua mãe quando quer fazer uma piada para os outros, mas apenas a sua família pode fazer essa brincadeira. Mordecai descobriu de forma agonizante que brincar com a mãe do Musculoso é uma grande enrascada. Até mesmo o pai do Musculoso fazia piadas com ela, dizendo A Minha Esposa. A mãe do Musculoso é apresentada oficialmente na parte 4 dos Contos de Terror do Parque, onde ela usa uma fantasia assustadora para enganar os amigos de seu filho. Pelo jeito, fazer pegadinhas é uma tradição entre todos os membros da família Musculoso. 5 – Censura Várias cenas de apenas um show foram censuradas na exibição de TV. As censuras ocorreram apenas em cenas rápidas, que apresentavam situações de perigo ou partes corporais de uma forma bem explícita. Os produtores liberaram cenas desse tipo, sabendo que grande parte do seu público são adultos, mas como todos sabem, isso também pode gerar polêmica se for transmitido ao público infantil. Então, a Cartoon Network decretou que o desenho precisava de censura em alguns casos.